Ustedes podem sair do banheiro, por favor, porque eu estou muito apertado, preciso tirar água do joelho. Aqui não é banheiro, isso aqui é a fonte sagrada do palácio. Ai carajo, eu pensei que aqui fosse um banheiro, um grande banheiro, enorme, todo de mármore, muito rico, com um mictório gigante no meio. Alejandro, essa é a fonte mais sagrada da nossa vida, é aqui que nós nos boiamos, é aqui que bebemos a água sagrada da fonte do abocinto. Ai carajo, de novo, eu passei toda a noite fazendo xixi. Let's do banheiro.